E aí galera, mais um vídeo aqui E hoje eu parei pra refletir e pensar o porquê não Porquê muita gente deixa de correr atrás dos seus sonhos Deixa de fazer algo que gosta Na maioria das vezes é porque é julgado Ou porque o outro vem zoar, fazer gracinha Mas enfim, não deixa de correr atrás dos seus sonhos por causa de ninguém não Muita gente com dor, muita gente com talento Às vezes deixa de seguir seu caminho porque alguém zoou, alguém fez gracinha Mas enfim, você tem que correr atrás dos seus sonhos O sonho é seu, cara Muita gente vai te julgar, muita gente vai rir de você Mas você tem que estar com quem te apoia Eu sei que são poucos que vão te apoiar e tal Mas é esses que você tem que estar junto Porque pra te derrubar, fazer gracinha com você vai ter milhões Agora pra estar junto com você é poucos Agora pra fazer essa chacota da sua cara Te zoar, são vários Enfim, cara, eu vejo muita gente que Às vezes tem problema Problema mental, problema físico Não deixa de correr atrás dos seus sonhos São aquelas pessoas que É mais esforçada, se você perceber É aquela pessoa que quer Chegar no objetivo máximo E eu vejo muita gente, cara Que só sabe criticar Falar mal dos outros Fazer gracinha Mas no fundo, velho No fundo Ela queria ser você Queria poder estar onde você tá Enfim, velho Ela sente algum tipo de inveja de você Seja da sua aparência Seja do que você tenha Seja das suas amizades Enfim A maioria dos críticos são assim Então, galera Vamos deixar de criticar E correr atrás dos seus objetivos Uma hora você alcança, cara Você tem que ter fé Mas não é só ter fé e esperar Você tem que correr atrás também Uma hora você alcança Esse é o recado que eu queria deixar A gente pra galera E é isso aí Valeu E aí